Esse é o Uncapsule. Nós vamos falar do desespero do governo Lula para tentar barrar a CPMI do dia 8 de janeiro. Não conseguiu nem oferecendo dinheiro e cargos tirar nomes da lista lá da CPI. E agora, qual que é a estratégia do governo? Criar um monte de outras CPIs para ver se esvazia essa CPI principal. Isso me parece complicado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por ou arrobou os L's e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A estratégia do governo agora é apoiar outras CPIs para esvaziar a CPI do dia 8 de janeiro. Agora, isso aqui tem um ponto importante. Bom, a primeira coisa é ver como é aquilo que eu já tinha falado. O governo está fraco. O Lula não está conseguindo apoio no Congresso. Ele tentou de tudo. Aquele negócio de comprar deputado até pode funcionar. Mas, como eu falei, deputado ficou caro. Está escasso. Bem escasso. Sobe de preço. E aí o Lula não consegue mais chegar lá. Ou fossem outras épocas, mais no passado, em que você tinha pouca bancada ideológica, tinha pouca gente eleita por ideologia, era fácil comprar a galera. Ninguém estava nem aí para isso. Hoje em dia o pessoal sabe que um deputado que apoia o governo Lula não se reelege. Então, ficou mais caro. Não é que seja impossível, lógico. É só uma questão de preço. Enfim, mas de qualquer forma, o Lula não está conseguindo. Tentou tirar, esvaziar a CPI do dia 8 de janeiro e não conseguiu. O primeiro recado é esse. Sim, Lula está fraco no Congresso. Mas, a gente tem um outro recado aqui que é importante. Por quê? Quais eram os motivos para o Lula não querer a CPI do dia 8 de janeiro? Havia dois motivos. O motivo é porque ele dizia que justamente isso ia tumultuar os trabalhos, ia acabar atrasando as matérias que ele quer passar, ele quer passar um monte de novas medidas provisórias, projetos de lei, reforma tributária, e não sei o que lá, e não sei mais o que, e não sei o que lá. Tem um monte de coisa para passar no Congresso, ele sabe que vai ser difícil passar todas essas coisas, então ele teme que a CPI acabe gerando ruído, acabe tomando espaço na televisão e coisa e tal, e com isso ele perca a iniciativa no Congresso, ele tem mais dificuldade de rodar essas coisas no Congresso. Mas isso era uma das medidas. Agora, para para pensar. Se fosse esse o motivo real para ele não querer a CPI do dia 8 de janeiro, outras CPIs não vão ajudar, porque as outras CPIs também vão tomar tempo, também vão ter mídia em cima, também vai ter o pessoal falando, também vai tumultuar da mesma forma o cenário lá no Congresso brasileiro. Então é o que a gente está falando aqui, né? Se fosse o problema este, que é o problema que o Lula fala, o problema que o Lula fala para não querer a CPI do dia 8 de janeiro é esse, que vai tumultuar o processo, não sei o que lá. Mas a gente sabe que tem um outro motivo que ele não quer a CPI do dia 8 de janeiro, que é o fato de que ela pode apontar algumas omissões do próprio governo. Eles falam aqui não porque a Polícia Federal já está fazendo um bom trabalho de investigação junto com o Ministério Público. Não, 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 não. Não está fazendo um bom trabalho de investigação, não. Está investigando só um lado, só o Distrito Federal. Como se o Distrito Federal fosse o único responsável pela omissão da segurança ali no dia 8 de janeiro. Não, está errado. O Flávio Dino, o Lula, tem responsabilidade também. Eles também se omitiram na segurança da Esplanada dos Ministérios no dia 8 de janeiro. Ambos, tanto o governo do Distrito Federal quanto o governo federal, deveriam ser responsabilizados pela omissão. É lógico, isso não justifica o ato dos manifestantes lá, dos golpistas que foram lá quebrar tudo. Esse pessoal também precisa ser punido. Esse é muito pior. Porque eles fizeram a ação, a comissão da coisa. Agora, houve a omissão também. Houve o Distrito Federal, foi omisso, não botou a segurança suficiente, mas o governo também foi omisso. E aí o que a gente percebe nessa situação é que eles não querem que isso seja investigado por causa disso. Porque no final das contas, se fosse só pela confusão que vai causar, ah não, porque vai tomar tempo do Congresso, coisa e tal. Como é que pode essa estratégia deles aqui de apoiar outras CPIs? As outras CPIs também vão tomar tempo e coisa e tal. Então não é por isso. Essa estratégia de não atrapalhar projeto de lei e coisa e tal é falso, é mentira do Lula. Só resta a outra explicação, que é por isso que o Lula não quer essa CPMI do dia 8 de janeiro. A CPMI do dia 8 de janeiro pode dar dor de cabeça para o Lula, porque justamente vão levantar o óbvio, o óbvio que qualquer pessoa percebe olhando. Lula foi omisso, tanto quanto o Ibanez Rocha. O Anderson Torres, que é o secretário de segurança do Ibanez Rocha, está na cadeia até agora. A mesma coisa deveria estar acontecendo com o Flávio Dino. O Flávio Dino era o responsável pela segurança ali também. Então ele também deveria estar respondendo pela omissão nesse caso. Ah, mas o Flávio Dino acabou de entrar, entrou agora em 8 dias e coisa e tal, você já queria que ele fizesse alguma coisa? É, mas o Anderson Torres é a mesma coisa, entrou em 8 dias também. Então ele também teve responsabilidade e o Flávio Dino não teve? Que história é essa? Ou seja, fica muito claro nisso daí que o governo tentou manobrar a Polícia Federal e o Ministério Público para acusar de omissão só o Distrito Federal e não levar a coisa para o lado do governo federal. Evidentemente que isso aí vai ter coisa. Tem gente que fala sobre infiltrados, sobre isso ter sido planejado pela esquerda e coisa e tal. Eu não acredito nessas coisas. Se apresentarem evidências de que realmente tenha isso, eu mudo a minha opinião. Mas a verdade é que não tem não. O que eu vejo só é isso. É a distorção na hora de apontar o culpado pela omissão da segurança ali. O Palácio do Planalto devia ter segurança ali. O STF tinha segurança também. A Câmara tinha segurança. Onde é que estava essa segurança? O pessoal saiu de lá? Ou seja, isso é que é uma omissão importante. Não é só do Distrito Federal a omissão nesse caso. E eu imagino que é isso que o Lula tema nessa CPI. Só como um parênteses aqui, vocês devem estar acompanhando, lá nos Estados Unidos também está tendo uma reviravolta com a questão da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Da mesma forma lá, você teve muita quebradeira, teve muita gente quebrando coisa e coisa e tal, e esse pessoal não tem desculpa. Chegou lá quebrando coisa, tem mais é que apodrecer na cadeia mesmo. Agora, por exemplo, o cara lá que é o tal do xamã do Capitólio, o cara que entrou com aqueles chifres e coisa e tal, e foi acusado de ser o líder do movimento e coisa e tal, agora emergiram imagens dele sendo escoltado pela polícia o tempo todo que ele estava dentro do Capitólio. Aqui, tem a imagem dele andando lá no corredor, escoltado por seguranças do próprio Capitólio. Os seguranças abrem a porta para ele, esse aqui é o cara, o tal do xamã lá do Kio Anon, que ele chama. Os seguranças abrindo a porta do Senado para ele aqui. Ou seja, veja, isso não desculpa quem quebrou coisa. Teve violência lá no 6 de janeiro? Teve também. Teve violência no 8 de janeiro aqui? Teve violência também. Quem fez violência, quem quebrou coisa, não tem perdão. Agora, o que está se mostrando lá no 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, é que teve uma... Assim, a imprensa fez um discurso em cima da coisa que não corresponde à realidade. Esse cara pegou quatro anos de cadeia e, basicamente, ele entrou com a polícia, sempre autorizado, não quebrou nada. Ao contrário, tem uma imagem dele também, tá vendo aqui o xamã, o cara com chifres e coisa e tal? Aqui, tá ele, é um vídeo dele, falando que, olha só, o presidente Trump falou para irmos para casa. Vamos para casa, não vamos ficar mais invadindo aqui. Olha só ele falando aqui. Ele pedindo para as pessoas irem para casa para não causar confusão. Ou seja, o cara pegou quatro anos de cadeia e ele não fez nada errado. De novo, o pessoal que invadiu e quebrou coisa tem que pagar por esse crime, não tem o que dizer. Mas o caso do cara aqui não foi esse, não foi a mesma coisa. Ele não causou dano ali, né? Da mesma forma, eu falei, o pessoal que invadiu lá o Congresso e coisa e tal, tá errado, não tá certo, não. Mas eu vi que teve gente ali que ficou até protegendo as coisas lá no Congresso, protegendo as coisas no STF para evitar a quebradeira. É lógico, não conseguiram. Mas esse pessoal ser responsabilizado tal como os que quebraram, é um absurdo isso, né? Enfim, por que isso está acontecendo só agora lá nos Estados Unidos? Porque, lembra, lá nos Estados Unidos o Biden ganhou não apenas a presidência, como ganhou a maioria no Congresso também. Então eles não tinham como fazer investigação desse troço lá nos Estados Unidos antes. Ficou tudo por conta da mídia. E a mídia inventou essa história de que esse cara era um radical que estava quebrando tudo, que ele que ordenou a quebradeira toda e não sei o que lá. A mídia chegou a inventar que tinha morrido um policial nesse negócio. Vocês lembram dessa história? Aqui no Brasil tinha notícia do Globo falando, não, que morreram pessoas e coisa e tal. Não, não morreu ninguém nesse dia lá no Capitólio. Nenhuma pessoa morreu. Felizmente, também aqui no Brasil, também ninguém morreu aqui no Brasil no 8 de janeiro. Felizmente isso, né? Agora, lá então eles fizeram esse negócio todo, a mídia ficou jogando isso tudo, e não tinha a resposta. Por quê? Porque o Congresso estava na mão dos democratas, não abriu a CPI para investigar isso lá. Isso está emergindo agora por quê? Porque nas eleições de 2022, os republicanos recuperaram a maioria na Câmara dos Deputados de lá na House of Representatives. Então agora eles estão investigando esse negócio, estão liberando as imagens e coisa e tal. A gente pode acelerar esse processo. Aqui no Brasil, fazendo essa CPI do dia 8 de janeiro, o pessoal pode correr atrás desse tipo de coisa e mostrar exatamente o que aconteceu. E de novo, quem quebrou coisa, eu quero que apodreça na cadeia, quem foi lá e invadiu mesmo, usou violência. Usar violência nunca é o caminho, no final das contas. Mas tem que saber exatamente o que aconteceu ali. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.